Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de ARC e hoje, galerinha, o que a gente vai aprontar? Galera, hoje eu quero cruzar os nossos tilacoléus. Isso mesmo, galera. Vocês lembram que aquele dia eu tinha pego um macho e uma fêmea? Não, muito. Eu tinha pego dois machos, um 130 e depois eu encontrei um 150. Aí eu falei para vocês que eu ia domá-los, ia ver qual deles era melhor, para depois a gente, quando achasse uma fêmea, a gente poder cruzar. Bom galera, o que aconteceu? O Hulk encontrou a dita da fêmea e tá bom no vídeo dele. Se vocês quiserem dar uma olhada, vai lá no canal dele e vê que tá bem bacana. E aí galera, o que aconteceu? Como a gente, como ele domou a fêmea e nós o macho, nós vamos fazer as criações. Hoje eu vou tirar então o nosso tilacoléuzinho. Vou entrar aqui na casa dele, licença, tem ninguém em casa, mas licença. Alguém vai ter que arrumar isso aqui, tem que abaixar para descer na porta, para abrir a porta. Vou pegar aqui o dele galera, a fêmea dele, e vou cruzar para tirar o meu tilacoléu. E assim que depois sair o cooldown, o Hulk também vai cruzar o dele, e com o meu, para poder tirar o filetinho para ele, para ele e a gente poder ir para as cavernas, beleza? Então olha aqui, tá aqui, os dois tilacoléus, a fêmea e o macho, vamos cruzar eles. Ativar acasalamento, ativar acasalamento, beleza. Deixa eu pressionar um pouco mais no microfone, aí sim, beleza. Deixa eu ver, estão acasalando, estão acasalando galera. Vamos ver aqui, estão os nossos pinguinzinhos, deixa eu ver se eles não estão com fome, não, estão tranquilos. Porque às vezes eles estão aqui longe, e a gente até esquece. E galera, outra coisa bacaninha enquanto eles cruzam, eu ganhei um presente ontem de madrugada. Olha que bacana galera, olha que legal. O Hulk encontrou esta ovelha, enquanto ele estava andando pelo mapa, eu já estava dormindo. Aí ele veio aqui, pegou um bolinho aqui na minha base, que ele não tinha, mas eu estava com eles prontos já, porque eu deixei eles em reserva para quando encontrar ovelha. E tomou ela para mim, e trouxe para mim galera. Olha que bacana, o chifre é azul, o olho e um pouquinho do peito verde, e a patinha verde, e o corpo todo amarelo. Nossa, meu, que ovelha bonita galera. Vamos guardar. Ai, para guardar ela aqui vai ter que tirar. Hum, galera, lembra que eu tinha falado para vocês da porta, já vou fazer a substituição. Só vou ver aqui o nosso, Tila Colasso já me cruzou? Tá quase, enquanto isso dá para fazer. O que aconteceu? Lembra que eu tinha falado para vocês que as portas estavam bugadas, das novas portas aqui do arco e tudo? Bom, acontece que foi bug interno do servidor galera, sim, foi bug interno. Então, deixa eu ver meus Teresinos se tem uma fibrinha neles. Então galera, o Camargo já deu uma mexida, e já conseguiu resolver para nós. Então sim galera, conseguimos resolver esse problema, obrigada galera que avisou que nos oficiais estava tudo certo, nos outros estava tudo certo, porque a gente achou que fosse um bug que estivesse dando em geral, em vez de não, era um bug que estava dando só no nosso servidor. Ó, pronto, agora vamos reformar ali, vamos ver os Tila primeiro, vamos ver os Tila primeiro, que eles são o nosso foco, né? Beleza, Tila, Tila, Tila. Pronto galera, ó, comportamento, desativar acasalamento, desativar acasalamento. Pronto, então vamos aqui em substituir nossa portinha, já guardar nossa ovelhinha, e depois então a gente volta com o nosso Tila Caleuzinho, já pronto para nascer, ó. Pronto, agora a gente pode guardar nossa pequena ovelhinha, coisa mais linda. Caraca, olha, o amarelo dela é diferente do amarelo das outras, ó, vocês estão vendo? Nossa, que bacana, olha isso galera, meu Deus. É cada uma mais linda que a outra. Sabe o que? Eu queria muito agora encontrar uma rosa. Meu, meu objetivo era encontrar uma rosa. Tá difícil, eu não tinha encontrado azul também, tá bem até chateada com isso, mas agora, essa daqui tem o chifrinho azul, ela pode passar cor para os filhotes, então já é um... Uma esperança aqui, né? Mas a rosa tá difícil, viu? Beleza, aqui ó, olha que legal galera. Beleza. Cara, aqui é essa águia. Ah, é a minha águia. É a minha águia de peso, ontem eu fui formar com ela, eu botei... Eu pintei ela para adquirir um pouquinho mais de velocidade de movimento. Vocês sabem galera, que ainda tá dentro do evento de Páscoa, e esses ovinhos, então, eles, além de pintar os bichos, eles dão um pouquinho mais de speed. Ah, vamos fazer o seguinte. Tem um pouquinho de carne aqui, mas tá quase todo estragado, olha isso. Caraca. Eu vou... Consigo andar? Não, cravei. Ah, mas eu tô com coisa aqui que eu não devia estar também, ó. Joga fora, joga fora, joga fora. Isso aqui pode jogar fora também, porque por enquanto eu tenho sobrando. Joga fora. Beleza. Agora. Agora eu ando, será? Esse cristal tem que guardar lá dentro. Agora eu ando. Vou deixar essa carne podre aqui nesse coxo, que depois, mais tarde, eu faço alguns narcóticos, né? Beleza. E vou guardar esse cristal, e a gente vai dar uma formadinha num pouquinho de carne, né? Já que o baby aqui daqui a pouco... É, então galera, buguei na minha escada. Vai, 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 desce, desce, desce. Uou, boa. Vamos guardar esse cristal. Cristal. Pó de elemento. Pó de elemento. Cimento. Caraca, eu guardei o cimento no cristal, é isso mesmo. Aham. Tá, beleza. Isso aqui não pensa. Vamos ali dar uma formadinha de carne. Com o nosso giga. E, aí, depois, né? A gente vê o nosso bichão nascer. Galera, eu tô pensando em fazer mais umas brincadeiras aqui na base de construção. Porque o que eu preciso fazer, urgente, é terminar de fechar aqueles aquáticos. Porque, cara... Vocês viram o que aconteceu, né? No vídeo do Terror Bird. Caraca, olhou. Vocês viram que não foi brincadeira lá no vídeo do Terror Bird. Entrou o Megalodon. Já aconteceu, galera. Em off. Deu estar logada. Entrar um Alpha. Só que eu não tava na base. Eu tive que morrer e nascer aqui pra chegar rápido. Sim. Porque ele tava destruindo com tudo. Tinha morrido um golfinho também. E foi tenso, galera. Eu vou dizer pra vocês que... Foi tenso matar aquele Megalodon Alpha. Ainda bem que o Hulk tem um Mosasauro. Só que até o Mosasauro conseguir bater... A gente já perdeu o bicho, né? Aí é tenso. Sair com medo e tudo. Melhor não dar praia. Não dá, mas dá pra... Aquela coisa, né? Aqui eu tô vendo que tem um pescoço grande. Vai, vai dar carne. Vai dar carne legal. O Obronton é um... É um dípo. É um dípo. Caraca, tu tem 30, amigo. Deve ser uns 130. 90. Caramba. Aguentou, hein? E essa Tereza? Beleza. Tem mais um dípo aqui. Ótimo. Galera, só pelo rabo. Sem ver o pescoço. Já dá pra definir o que é dípo e o que é bronta, tá? O dípo, ele tem o rabo bem mais fininho que o bronta. Bom, galera. Mas é isso aí, então. Vou dar um pause aqui. E assim que os bichinhos forem estar pra nascer, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, já volta aí, bem? Beleza? Bom, galera. Voltei. Infelizmente, está de noite. Mas faz parte do jogo, né? Está faltando um minuto e 16 segundos pro nosso baby nascer. Eu sempre gosto de voltar um pouquinho antes, galera. Porque vocês sabem que já aconteceu de bugar. E o bebê nascer, tipo, 20 segundos antes. Meio minuto antes. Quase um minuto antes. Sim, é raro, é difícil, é um bug. Mas já aconteceu. Então, eu prefiro prevenir pra vocês não perderem o nascimento do nosso bebezinho. O papai, eu já guardei. Já estava lá dentro. E agora vamos cuidar desse tipo de bebezinho aqui, ó. Eu estou com a carne, um pouquinho de carne já aqui na minha mão, ó. Inclusive, já estragou um tanto. Coisa que estraga rápido, meu Deus. E vamos lá, então. Vamos só aguardar uns segundos. Por que que você tem que fazer um cocô agora na hora de você ter o seu bebê ou criatura? Tirar daí, porque senão o neném nasce e fica no meio do cocô. Aquela coisa maravilhosa, né, galera? Mas, né? Beleza. Não, falta pouco. Agora dá aquela travadinha final e vai nascer o nosso baby. Nasce, baby, nasce. Será que vai vir gêmeos, galera? Se vir gêmeos ferrou, vamos ter que pegar os dois, né? Porque o Hulk não está aqui, não. Beleza. Ah, e tomara que venha a fenha, né? Pra gente já tirar mais um baby logo mais. Ai, ai, aquele bugzinho chato. Vocês lembram o que aconteceu com algum outro bicho esses dias? Não lembro qual foi. Foi com o porquinho? É, foi com o porquinho que deu essa travada, essa bugada louca aqui, ó. Vamos! Boa, nasceu. Nossa, nasceu nível bom. Boa! Veio fêmea, galera. Tudo que a gente queria. Ó, vou tirar mais daqui. Vamos puxar ele aqui pra perto do coxinho, pra na hora que ele começar a comer, né, ele já está perto. Que lembra, galera? Alimenta ele no inventário até os 10% e depois deixa ele comer do coxo. Só lembrando, galera, que tem um bugzinho no ar aqui que se você fica muito, muito tempo deslogado, o bichinho esquece de comer do coxo, tá? Sim, isso acontece. Olha que bonitinho. Meu nível bom pra caramba. Uau! Galera, teve mutação! Caramba, galera, nosso tilacoleu já veio com mutação, meu! Top! Eu acho que... Deixa eu ver. Ai, não dá pra ver direito por causa que tá de noite, mas eu acho que ele tá com uns pelinhos meio avermelhados no peito. É isso, será? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Mas, enfim, além da cor, né, que sempre vem uma corzinha mais diferente. Deixa eu pegar aqui a mãe. Deixa eu fazer ela parar de me seguir e dar uma olhada nos status. 3.800 de vida, 194 de milim... Estamina 1.200... Será que ela pegou aí? Caraca, ela veio muito superior. Ah, vou ter que ir lá buscar o pai de novo pra conferir isso daqui. O Halki pôs isso daqui? Não. Galera, lembrando que a mãe aqui, ela é nível um pouco mais baixa, ela é nível 100, tá? Só que por que a gente tá utilizando ela? Porque ela veio com status muito bons, tá? Ela veio... Essa fêmea nível 100 veio com status melhores do que o meu, 130. Então, por isso que a gente cruza ela, porque ela veio super, super boa. Agora eu vou ter que pegar os dois e comparar os status, porque eu tô achando que ela veio muito alto. Porque ele tá com umas coisas muito altas, cara. Vou comparar status por status. A vida. 4.760 de vida. 4.480. Nossa, pegou uma vida louca, é. A mãe tem menos porque a mãe é... 1.900 de estamina. 1.900 de estamina. É, galera, mutou a vida, hein? Tô achando. Só deixa eu conferir um milho agora. 328. 328. Tivemos uma mutação de vida, galera. Olha a vida que ele veio. Veio com quase 5k de vida. Nossa, perfeito. Mas, então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar mais um corte e eu vou esperar dar o primeiro imprint e volto com vocês, beleza? Já volta aí, então. Bom, galerinha, voltei aqui, ó. E como vocês podem ver, tá faltando bem pouquinho printente. E, ó, galera, como não deu pra ver direitinho antes porque tava à noite, eu vou mostrar pra vocês. A mutação, a cor da mutação dele, ó. É um vermelho aqui, ó, embaixo do peito dele, como vocês podem ver. Peito, pescoço. Ele ficou com a cor vermelha, galera. Ficou bem bacaninha, bem bonitinho. E começou a chover. E, galera, tá faltando bem pouquinho aqui pro imprint dele. Eu acho que vão ser 2, ó, porque ele tá 48.8%, 49 agora. Agora, se chegar a 50%, 2. Se passar de 50%, 1. Mas eu acho que vai ser 2 imprints mesmo, galera. Só que o segundo vai ser muito, muito apertado, ó. Muito apertado mesmo. Então, a gente tem que correr pra dar esse imprint aqui, beleza? Bora, bora, bora. Pede o que você quer, meu amiguinho. Minha amiguinha, no caso, né? Pede o que você quer. Tomara que seja carinho, galera. Vamos ver. Passeio. Tu só vem, hein? Boa. Nossa, olha, galera. Vocês viram que ela virou de ponta cabeça e deu pra ver o vermelhão na barriga dela? Uou, top, hein? Bom, vai ter mais um imprint mais tarde. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu mostro essa fêmea adulta aí. Vamos criar mais. Ela provavelmente vai ser a futura mãezinha aqui dos nossos tila-faleus. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de passar no canal da galera, que tá aqui na descrição. Valeu!